Olha os urubus lá em cima. E aí bicharada? Estão fazendo ninho aí? Será que dá para subir lá no sótão? O açude aqui. Que casa antigona. Aí amigo, na paz. Vamos olhar o porão desse casarão aqui. Pensa num porão enorme. Olha isso. Nossa. Que impressionante isso aqui. Isso é uma casa muito antiga. Olha as pedras que foi feito isso. Não sei como é que eles conseguiram... Colocar essas pedras aqui. Nossa. E a outra parte do porão. Olha como é que é as madeiras que fizeram isso aqui e as pedras. Impressionante isso aqui mesmo. Sério. Isso aqui está há muitos anos abandonado. Olha os urubus lá em cima. E aí bicharada? Estão fazendo ninho aí? Será que dá para subir lá no sótão? O açude aqui, olha. Que casa antigona. Totalmente abandonado. E a gente vai dar uma olhadinha. Olha lá. Um foi já. Nossa, olha isso. Me... No meio do nada. Aqui tem um... Um quarto. O que parece ser um quarto. Até estranho um quarto muito separado. assim, né? Nossa! Coração de Jesus abençoe esse lar. Me... Olha o tamanho disso. Olha o assoalho. Isso é tudo antigo. Aqui tem uma divisória. Divide a parte que eu acredito que aqui era... Não é quarto. Provavelmente aqui era cozinha. Que não tem cara de cozinha, na verdade. Não, tem cara de cozinha sim. Aqui, ó. Aqui era pia. O fogão ficava ali. Não tem mais. Então aqui ficava cozinha. Da casa. Florescente, um pouco mais moderna. Porém, as tomadas, dá pra ver que é bem mais antiga. E aqui, o que aconteceu? Quando chega aqui, divide a casa. Porque a ideia deles era fazer a cozinha separada dos quartos e sala. Porque... Como antigamente o fogão era diferente a forma, eles tinham muito medo de pegar fogo na casa. Então, se caso pegasse fogo no lado da casa que era da cozinha, não ia pegar fogo desse lado. Se bem que aqui ele é emendado. Aí já é um pouco diferente. Então aqui fica a divisória. Olha os detalhes dessa casa. Claro, é uma casa aqui. Acho que não tem como mais reformar ela e morar dentro dela. Olha o tamanho disso. Mas as madeiramas pra ver que foi tirado todos os móveis daqui, ó. Devia ter muitos móveis aqui. Foi tirado os móveis. As tomadas são bem antigas e umas mais modernas. Daria pra utilizar as tábuas dela, né? Olha aí. Quarto. Olha o tamanho disso. Nossa. É muito grande isso aqui. É muito grande. Isso aqui é provavelmente araucária. Ah, lá nos quartos tem televisor. Soalho enorme, enorme, enorme. Olha quantos televisor aqui. Ô, louco. É algo anormal isso aqui. Tantos televisor assim. Num quarto. Anormal mesmo. Sério. Olha o reto. Coitado do bicho. Secou dentro. Olha o tamanho dessa casa. Lá. Cozinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco quartos. É a família que morava aqui. Era uma família muito grande. Com certeza. Aqui era uma dispensa. Eu acho. Nem era quarto. Aqui é outro. Olha isso. o tamanho desse quarto. Tinha um roupeiro desmontado. Dá pra ver que era um roupeiro mais moderno, né? A casa em si é uma casa antiga. Mas dá pra ver que tinha muitas coisas mais modernas dentro, né? E aí, bichinho? Não consegue sair lá pra fora? Não é por aí, não. Caminho. Vem cá. Vem. Olha a vespa. Vai indo, vai indo. Sobe, sobe, sobe. Sobe um pouquinho mais. Vai indo. Um pouquinho. Aí, vai lá, vai lá. Um pouquinho mais. Oh. Sobe lá. Não é por aí o caminho. Não é por aqui. Vai indo, vai indo. Sobe um pouco mais. Um pouquinho. Sobe, 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 sobe. Sobe. Vai, vai, vai. Vai indo. Opa. Oh. Foi embora. Uh, a espinha nervosa. Salvei, bichinho. Imagina quanto tempo ia ficar trancada ali. Ah, coitada. Sério mesmo. Que casarão enorme isso aqui. Travesseiro. Aqui tem outro quarto. Só tem uma partilheira. Aqui a escada aqui é pro sótão. Não tinha escada. Era uma casa diferente essa aqui. As madeiras delas são muito boas. Que impressionante isso aqui. Sério mesmo. Que casarão. Vou ali, vou mostrar a parte de fora aqui. No meio do mato. Nada pra contar a história sem ser esse pé de amoreira. Que doideira. Provavelmente o uruvu, ele tem os filhotes lá no forro. Até porque não tem acesso no forro, né? Então provavelmente ele tenha os filhotes lá. Aqui um pé de camélia. Essa camélia aqui é muito bonita. Ela é uma camélia diferente um pouco. É aquela colorida. Pra quem gosta de camélia, conhece bem. Elas são diferentes essas aqui. Eu tenho lá em casa a vermelha. E tem essa aqui que ela é meio rosa, meia vermelha. Meia esbranquiçada. E tem uma que é muito parecida com essa aqui, sabe? Só que ela é toda branca. Que é a camélia japonesa. Aqui tem uma... Ela é misturada. Aquela que eu tenho em casa é mais ou menos assim. Então aqui ela já deu variedade. Dá pra ver que ela é bem misturada. Aqui mais colorida. Aqui mais branquinha. Não sei como é que pode dar assim. Olha isso que linda. Show! Muito legal mesmo. Olha a parte de cima aqui do casarão. O lugar aqui é bem distante de tudo. Janela aberta às paredes. Dá pra ver provavelmente parede de... De tábuas nobres, né? Impressionante esse casarão. Sério mesmo. Que casarão. Enorme, enorme, enorme. Olha isso. Abandonado. Olha quem já comeu salada disso daqui, ó. Radit. Deixa aí no comentário. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Compartilhe o vídeo aí com o seu amiguinho. Que gosta dessas aventuras. E... Até o próximo vídeo. E aí! Obrigado.